Mais uma noite sem você Se o que eu mais quero é te encontrar Quando a vontade vem Eu tento disfarçar E o coração me diz Melhor te procurar O que fazer de mim Um amor assim a gente não esquece, não Outra pessoa com você Eu tenho medo de encontrar E eu não aceito escolher Alguém que fique em teu lugar Eu quero não pensar Pra nós não é o fim Prefiro acreditar Você não quer assim O que fazer de mim Um amor assim a gente não esquece, não Ah, não Não diga adeus O meu amor Ninguém irá te dar Não diga adeus Eu sem você Não sei recomeçar Venha pra ficar Traz de volta as ilusões Que eu tive com você Traz de volta as emoções Nós que ainda podemos ter Posso te fazer feliz E te amo muito mais Oh, muito mais Não diga adeus Não diga adeus O meu amor Ninguém irá te dar Não diga adeus Eu sem você Não sei recomeçar Outra pessoa com você Eu tenho medo Eu tenho medo de encontrar Eu não aceito escolher Alguém que fique em teu lugar Eu quero não pensar Eu quero não pensar Pra nós não é o fim Prefiro acreditar Você não quer assim O que fazer de mim Um amor assim a gente não esquece, não Não diga adeus Não diga adeus O meu amor Ninguém irá te dar Não diga adeus Eu sem você Não sei recomeçar Não diga adeus O meu amor O meu amor Ninguém irá te dar Não diga adeus Eu sem você Não sei recomeçar Não diga adeus Não diga adeus O meu amor Ninguém irá te dar Não diga adeus 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 Não diga adeus